Envolvidos na expectativa de libertar-nos à consciência O dicionário da verdade há de dar-nos mais sabiência Penetrando nos recónditos da tua consciência Com mentes armadas é arsenal de extrema inteligência Uma corrida desafiada começa a nossa batalha formal Tens igual a corrida dos armamentos nucleares dos últimos milénios E das mundiais colocam a cabeça de um povo usa prémio Se não fizeste guerras travadas ao redor do globo Com finalidades lucrativas te mantém no topo da montanha como lobo Desde os tempos mais remotos a CIA e a FBI fomentaram o terrorismo no mundo Escapando as suas raízes ocidentais do Oriente tornou-se oriundo Mais de dois mil milhões de dólares foram cato na guerra não declarada contra o Afeganistão Numa revira contra os Estados Unidos apanha-nos corno Contra os pais os filhos levantam a mão É o objetivo de implementar no Afeganistão um regime pro-americano E utilizar o território africano a instalação de patros punais e militares Assim ationa o Afeganistão terroristas com finalidades de mandar raptar funcionários do Estado e consulares O neoclobalismo redundou em morte e sofrimento dos afegãos Tudo para acabar com a república democrática do Estado e aniquilar todos afegãos simpatizantes da revolução Políticas de opressão, mentes revolucionárias e aniquilação Teatro, global, luzes, câmara Ação! Surgimento de políticas de opressão Cada vez mais devastadora Tipo capitalismo, percursor do imperialismo Pai do fascismo Explosões de guerra ao redor da terra Homens seguem fila para foros tomatórios Quando as estatísticas de vítimas de Orochima e da Cazaque Torgaram-se dos relatórios Armas químico-biológicas são usadas na operação de tempestade no deserto Anomalias negras foram causadas na bicesfera desértica No Fietnã mais operações clandestinas da CIA Viraram soldados frustrados com o espírito e cida O outro dizem para os judeus que provocou o holocausto Na rota das matanças carnificinas foram feitas em nome de Deus O racismo tornou-se em pertenção à perseguição aos judeus A política de globalização do tio-Sahamé do capitalismo é a extensão Reprimindo provavelmente mentes voluntários da revolução O surgimento de políticas judaicas como o sionismo Baseados na religião adaptada aos objetivos do militarismo Com os mitos da raça direita para dirigir o mundo Adolescentes foram expostos à manipulação militarista A educação religiosa conspira o suicídio e fanatismo Hoje as chamas de Beirute continuam em cadeia a consciência dos Estados Unidos Que com a globalização foram do globo um campo de guerra aberto Duxa a propaganda do militarismo que acham cinemas, livros e feriéticos e bibliotecas Com filmes e livros que nos vêm do culto de guerra Quando o programa militar americano dos Estados Unidos Bartonar é a maior potência do mundo E a disputança de escolher a terra Como o portanto dos Estados Unidos Dizem a tom vida e sem fadas Almas aniquiladas e sangue derramados Dados natores politicamente crudizadas Exacrônica situação do mundo Cossitizada por Jesus em Mateus 24 do 4 atentos Para que os profissionais sejam cumpridas Se o ataque às torres gêmeas foi um ato de terrorismo O que dizem das bombas atômicas Detonadas em Hiroshima e Nakazara Na previsão, sabedoria e inspiração Há pouco tive uma visão Proxavas humilhado e do cu com Saddam apaiavas Cuidado feito mal formado Na tua bélica digressão pelo mundo fizeste mais inimigos que aliados Hoje o mundo torna o seu inimigo no jogo é complicado Esta é verdade em nome dos milhares de massacrados Por detrás da casa branca muito sangue derramado O pentágono não passa do auxílio com os generais miliais Presta atenção os polícios, vitóis, manipulações e informatões Rejeita o aberto estampado e tatuanamento do drama das nações O império terrorista provoca a queda das torres Nova Iorquinas A sentença dos Estados Unidos gera nada e uma busca de mortes e chacinas Em busca de culpados estamos sendo o nosso ingrediente na salada russa Mais e mais nações serão sentenciadas até que a faca duça Batendo guerras como se estivesse a festejar o ALOEM Ou a tradição homicida de Jacques Hollander O melhor se deveria mudar o nome de White House para Red House Abrindo o programa da criação de super soldados Jogas o destino de nações como se fossem cartas e dados Ignorando a ONU atacaste sem piedade o Iraque Hoje morrem soldados teus na perspectiva de um contra-ataque Fomentas o terrorismo, promontas o fanatismo Mas com os soldados e guerros bombas continuas apaiando a tromba Cultivas o atraco sem grudas, a tua proputência é doença Será o terrorismo a cura? Se o Saddam não aparecia não apontavas o dedo à Síria Ou então ressuscitarás os ideais de uma guerra fria Controla as nações com patos, militares ou braços clandestinos em todo o mundo Vazes da África, um campo de guerra aberto Condenado a super envolvimento e a estatuto de um continente denominado terceiro mundo E o que falar de Angola e dos seus líderes corrugam Dos que mantêm rama para o fundo E no mundo, Angola, Paquistão Afeganistão, Xixi El Salvador, Honduras Colômbia, Guatemala Granada e Iraque Hiroshima e Nagasaki Promoves a batalha entre Xitas e Curdos Os Xascortelinhos levantam o nome de informação controlados Dos que mantêm surdos Morrem povos, morrem gentes inocentes Não dá para se esconder de uma bomba que transforma a cidade sem escomo Não existem suicidas planáticos nem terroristas islâmicos Os penas são poderes orientais revoltados que dominam o lama Quem ganha-se de meia-ventos, corre em tempestades Liches americanos Dicionário da verdade As guerras em redor do globo Desmembramento da potência imperialista Contra informação funcionária Entre encher as cerradas Com estipa Pronto 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 Pronto